Manos, olha só que foda. Acabou o Major, correto? E começou agora Iendalas. E lá na ProSkins... Lá na ProSkins... Durante o Major, estava com uma promoção do cupom de desconto ser o dobro durante o Major. E aí, a ProSkins estendeu essa promoção. Então, os cupons aqui no site de desconto estão o dobro. Então, o cupom SAULO está dando duas vezes mais desconto, irmão. Ó, vamos lá, guys. Deixa eu dar uma olhadinha nas skins High Cheer que tem aqui no site. Olha que coisa mais linda. Butterfly Safira. Essa daqui é a faca que o Fallen jogou o Major, guys. Butterfly Emerald Factory New, faca do Fallen. Mas já não tinha dor nessa faca? É, tá à venda. Será que deu Blade Blade? Não, a faca que o Fallen jogou, a ProSkins deixou com ele para ele jogar o Major. Só que... Já tinha dor nessa faca, mas... Ok, se você quiser comprar a faca do Fallen, ela está à venda. E se a faca do Fallen está aqui, a faca do Boltz também vai estar, velho. Aqui eu vendi para ele. Ah, tá sim, tá sim, tá sim. Tem que respeitar aqui a faca do Boltz. Aqui eu vendi para o Boltz, né, que é dono da ProSkins. Tá aqui, velho. Tá aqui a faca do Boltz, papi. Tá à venda também, tá à venda. Mas, velho, um bagulho que eu fiquei surpreso, real, oficial, é que eu achei que essa faca aqui ia para o cachorro, velho. Eu achei que o cachorro tinha comprado ela. A do Fallen. Não tinha tido um bagulho assim? Que o Fallen emprestou para o cachorro a faca dele, aquela faca ter a rubra histórica, mas o cachorro ia devolver e o cachorro ia comprar a Butterfly Emerald, a Emerald... Não tinha um bagulho assim? Aí eu estou vendo ela sendo anunciada aqui, buguei a cabeça. Eu achei que era do cachorro. Deve ter dado o Blade Blade na negociação. É, guys, só confirmei aqui a questão dessa faca do Fallen. Realmente está à venda, tá? A Butterfly do Fallen, realmente ela está à venda. Então, essa Butterfly que Fallen jogou Major, Fallen está jogando a IAE, realmente está à venda. Porra, coça a mão, hein? Será? Porra, a faquinha do Fallen, velho? Eu estou coçando muito a mão entre comprar de volta a minha, que eu vendi para o Boltz. Aí, porra, dá para a do Fallen, porque aquela lá já passou pelas minhas mãos, velho. Acabou de vender uma para eles. Sim, eu vendi, eu vendi. Só que a situação melhorou muito. As apostinhas que eu estou fazendo aí gerou muita grana e eu quero outra. Todas as skins têm, mano, papo de 19, 20% o valor a menos que a Steam. E você usando o cupom SAULO durante a IA em Dallas, você tem o dobro de desconto em qualquer compra sua realizada no site, fechou? É isso. ProSkings, entra aí e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho